Super BJ Ronaldo, tocando uma emoção atrás da outra. Pensei em entender que eu mudei, você nunca deu valor, nunca me amou e agora quer voltar. Eu não quero mais, não bye bye, me esquece, me deixa em paz, pra você saber, já tenho novo amor. Com dejeita pó, na na na, eu vou com si, na na na, dejeita pó, é a de Belém. Com dejeita pó, na na na, internacional, na na na, eu vou dançar, eu vou curtir. Banda Louca Tentação Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo, o relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Todos os beijos que eu não te dei, a saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei. Até que ponto eu vou aguentar, eu tô ficando louca só de imaginar. E já pensou? Mar condicionado no quinze, a gente suando. A tempê no volume é mais alto e a gente se amando. O que que cê tá esperando? E já pensou? Mar condicionado no quinze, a gente suando. A tempê no volume é mais alto e a gente se amando. O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece... Hey, Disney Nerd! Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar, que vejo não resume em transar. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, não me conta a dizer que não vai entrar. Fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você não dá, vou fazer falta. Se teu hobby tá sentado, vou te dedicar. Pode parar bem, para bem. Mas preciso de você, pro rolê valer. Então senta bem, senta bem. Oh, ah! Então sarra, então sarra. Abunda no chão, abunda no chão. Então sarra, então sarra. O pão do chão, o pão do chão. Então sarra, então sarra. Abunda no chão, abunda no chão. Então sarra, então sarra. O pão do chão, o pão do chão. Casa Alequina, que é os vilões, Toringa. Gá, 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 gá. Ronaldo! Alô! Vai pra cima, garoto! Bondade tem limite. Coração quente, estreata naquele pique. O que vem dançar, vicia nesse mundo meu. Aprendendo com os tombos, eu sou muito bom, amando, mas melhor me vingando E a Jalequina quer os vilão e os Coringa E a Jalequina quer os vilão e os Coringa E a Jalequina quer os vilão e os Coringa E a Jalequina quer os vilão e os Coringa E a Jalequina quer os vilão e os Coringa E a Jalequina quer os vilão e os Coringa E a Jalequina quer os vilão e os Coringa E a Jalequina quer os vilão e os Coringa E a Jalequina quer os vilão e os Coringa E a Jalequina quer os vilão e os Coringa E a Jalequina quer os vilão e os Coringa Onde foi parar o seu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar nesse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar nesse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo Banda New Project, agora é pra valer Nesse amor lou que eu tô vivendo, eu e você, yeah Toda noite você vem me ver, e eu amo ter você Sentir teu toque, o teu calor, me enlouquece Amor demais, viramos a noite, e quando amanhece Você é minha mãe de novo, reju no teu corpo Ai eu fico louca, 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 ai eu fico louca Amando você, eu, amando você, yeah Só você, só você, só você, só você, eu Supervivei Ronaldo Opa! Alô Bel! Vem do filme, tô lendo vários back, sou do último volume, escutando Felipe Red Do jeito que ela gosta, já tô marrento demais O menor é sagaz, mas que te satisfaz Várias da night, sendo contágio do pai Várias da night, sendo contágio do pai Várias da night, sendo contágio do pai Faz ela, eu senti prazer, tá ligada, que ela se contrai O pacete, até deixar com o gostinho de quero mais Várias, 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 várias da night, sendo contágio do pai 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 O novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pan Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pan Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pan Alô Beldi! Então tu pega o telefone, desbraqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Alô? Onde deu uma vontade de comer a xerocatela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Onde deu uma vontade de comer a xerocatela Que no Elipa, confesso, tu tem moral Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela, pra sentar no pan Vinha aqui na favela, pra sentar no pan China Ronaldo Vamos lá, Bidel! Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração Agora vai pagar O que me fez sofrer O que me fez sofrer O que me fez chorar O que me fez chorar O que me fez chorar Agora vai pagar Agora vai pagar O que me fez sofrer O que me fez chorar Bora em deitar Bora em deitar Bora em deitar Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos O que vai acontecer Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Pra festa de aparelhagem Ela gostava de em deitar Vai dar 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 Na festa de aparelhagem que ela gosta de doida Ela chegou na festa, no clima e ostentação É a tal da bandidona, que só coça pros ladrão Ela tá tomando whisky, tira selfie com as amigas Dá um close nas bandida, dá um close nas bandida Que hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime É DJ Meldi, um exemplo de DJ mulher no Pará Bora em doitar, bora em doitar, bora em doitar, bora em doitar Foi pro baile muito louca, a fim de se confiar Só tem 17 anos, o que vai acontecer Super DJ Ronaldo, Super DJ Ronaldo Tocando uma emoção atrás da outra Tu vai se lembrar, que eu era um bosta e tu não queria me pegar Não vai girar, e ela vai voltar Lembra daquela garota, agora ela quer me dar Hoje a vida mudou, hoje eu não quero mais pegar você Sabe por quê? Porque é slago Eu vou pegar, e laraiaraiá Só que eu vou pegar, e laraiaraiaraiá Só que eu vou pegar, e lararaiaraiá Só que eu vou pegar, e lararaiaraiá Porque ela é melhor que dano, é melhor que ganho É melhor que tu, balança no bumbum Ela é melhor que dano, é melhor que dano É melhor que tu, balança no bumbum É melhor que dano, é melhor que dano É melhor que dano, é melhor que dano É melhor que tu, balança no bumbum É essa效 que eu vou pegar, e laraiaraiá Só que eu vou pegar, e laraiaraiaraiá Só que eu vou pegar, e lararaiaraiá Sabes tu que eu só quero te amar Sabes tu que eu preciso te amar Sabes tu que eu só quero te amar Sabes tu que eu preciso te amar Estava só numa noite tão fria na solidão Precisando de carinho e atenção Sem teus beijos, teu calor, minha paixão Venha logo, não demora Tô louca, tô morrendo de tesão Não demora, vem beijar minha boca Vem me amar todinha, vem agora Sabes tu que eu só quero te amar Sabes tu que eu preciso te amar Sabes tu que eu só quero te amar Sabes tu que eu preciso te amar Não era tu que era bandida Saiu com DJ um dia e já ficou na fita Não era tu que era bandida Saiu com DJ um dia e já ficou na fita Ai, 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 DJ Ai, ai, DJ, isso não é legal Ai, ai, DJ, isso não é legal Tô passando mal, tô passando, tô passando mal Tô passando mal, tô passando, tô passando mal Quando eu vi o tamanho acima do normal Tô passando mal, tô passando, tô passando mal Quando eu vi o tamanho acima do normal Nela tu que era bandida, nela tu que era bandida Saiu com DJ um dia e já ficou na fita Nela tu que era bandida, nela tu que era bandida Saiu com DJ um dia e já ficou na fita Nela tu que era bandida, nela tu que era bandida Saiu com DJ um dia E já ficou na fita, não era do que era bandida Não era do que era bandida, saiu com DJ um dia E já ficou na fita Super DJ Ronaldo, tocando uma emoção atrás da outra O time no sol na praia, rolando uma gelada Da marquinha sensação, sua marquinha sensação Rolando meu ritai, relista chega mais Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão Aí vem delícia pra fazer Olha o que ela faz Olha o que ela faz Olha o que ela faz Eu desci e vou até o chão Eu cheguei no baile, o novinho me chamou Não tô de fofoca, não tô de caô Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo Tô na onda, tô curtindo É na onda, é o jeito que eu me amarro Tá doidão de baseado, tá doidão de baseado Tô apaixonado dessa mina E quando ela repina, não dá pra não querer Tô apaixonado dessa mina E quando ela repina, geral quer se cumprir Enquanto ela chegou no fluxo, geral parou Cintura fina e o bumbum grande não teve quem notou Cabelo longo ao vento, troca sentimento por sensação Faz muse pra foto, tirando o outro Esqueceu quem perdeu o coração Ela mandou pra o jardim, oh, sensacional Oh, assim você mata o pai Ela mandou pra o jardim, oh, sensacional Vai que tá legal Tô apaixonado dessa mina E quando ela repina, não dá pra não querer Tô apaixonado dessa mina E quando ela repina, geral quer se cumprir Tô apaixonado dessa mina E quando ela repina, não dá pra não querer Tô apaixonado dessa mina E quando ela repina, geral quer se cumprir É DJ Mel e um exemplo de DJ Mulher do Pará Fica na porta, vem me encontrar, eu te amo, eu te amo Então fica na porta, vem me encontrar, eu te amo, eu te amo Super DJ Ronaldo Pensa em mim, em tudo que um dia eu sonhei com você Só com você, eu estou aqui Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Com o nosso amor Você nem precisa partir, o que eu vou fazer aqui? Seu teu amor, não posso ficar Não deixe tudo pra trás, não posso ficar assim jamais Nem só vou te amar, não me diga tchau Então fica na porta, vem me encontrar, eu te amo, eu te amo Então fica na porta, vem me encontrar, eu te amo, eu te amo Tu és a noite, tu és o dia, tu és a minha inspiração Tu és a dor, és minha cura, a única coisa que eu quero tocar Nunca pensei que eu ia tanto te amar Te amar, te amar, te amar Tu és um medo, eu não me importo, eu nunca estive apaixonada Vem me siga, nesse escuro Me deixa te levar muito além Vou te mostrar um mundo além Daqui, daqui Só me olhe do seu jeito Só me olhe do seu jeito Só me toque do seu jeito O que está esperando? Só me olhe do seu jeito Só me olhe do seu jeito Só me olhe do seu jeito Só me toque do seu jeito Só me toque do seu jeito O que está esperando? A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz Num apartamento como sempre quis Fiz um cachorro, um bom emprego Férias de verão, nosso sossego Mas acho que era pouco, sempre queria muito Minha obediência não te satisfaz Me tratava mal, me traia E eu dizendo a todos, tamo maravilhas Vai morar daqui A chave tá em cima da mesa Longe vai ficar Que de você não quero lembrar E de você não quero lembrar Larga os suas roupas se eu quiser Porque não vai doer Doa volta por cima Sou melhor que você Super PJ Ronaldo A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz Um apartamento como sempre quis Fiz um cachorro, um bom emprego Férias de verão, nosso sossego Mas acho que era pouco, sempre queria muito Minha obediência não te satisfaz Me tratava mal, me traia E eu dizendo a todos, tamo maravilhas Vai morar daqui A chave tá em cima da mesa Longe vai ficar Que de você não quero lembrar Larga os suas roupas se eu quiser Porque não vai doer Doa volta por cima Sou melhor que você Viviane Batidão Júnior Vidal E DJ Betinho Estabelece O sucesso absoluto Batidão Tomelani Super DJ Ronaldo Tocando uma emoção Atrás da outra Opa! Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respire aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim do que eu imaginei Banda Louca Tentação A inovação do Tecno Melody Sinto, mas vou dizer Tem que te deixar Já não tá dando Mais pra suportar Te ver com ela Me machuca demais Seu plano B acabou de acabar Se a outra dói demais Não dá pra suportar Essa paixão machuca demais É o fim que eu vou viver Banda Louca Tentação A inovação do Tecno Melody Aí você escolhe a melhor roupa Enquanto eu penso em ti o dia inteiro E sai com aquele seu amigo louco Que diz que o bom da vida é ser solteira Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Você lembrou de mim Não teve jeito Você lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Que trouxe uma gelada Lembrou da percoberta Saber se é o que perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era E aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se você for esperta Saber se é o que perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Super DJ Ronaldo Tocando uma emoção Atrás da outra Amar em minha vida Foi sinônimo de errar Apaguei Um preço tão caro Só por me entregar Me tranquei em casa Até passar Medo de sofrer Por me apaixonar Mas você me visita Toda noite Entre os presentes Que agora me confundem Faz meu mundo girar Faz me apaixonar Vou te amar sem medo Medo de errar Um mais um Nem sempre é dois E matemática do amor Sem medo Eu vou me entregar Desculpe o meu coração Ainda pensar que tudo é bom Eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito Pode atingir O que sinto por você Banda beijo molhado O sucesso está em volta Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar Da vontade de morrer De morrer De morrer Mas parece que os segundos se transformam em muitos E daí penso que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido Fico doido Fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito O que sinto por você Banda beijo molhado Ronaldo Alô Vai pra cima, garoto Opa Envagerado, sim Sou mais você que lindo Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei e você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Você me ama e eu te amo Eu não vou negar Seu coração tá machucado e não quer perdoar Ela está de volta Ela está de volta Manda New Project Achei, te magoei, feri teu coração Com você só brinquei E só te enganei, me arrependi Brinquei de amor e acabei te amando O jogo virou e agora que estou Implorando teu amor Me perdoa, por favor, me perdoa Me perdoa, me perdoa Você me ama e eu te amo Eu não vou negar Seu coração tá machucado e não quer perdoar Ah, te peço dar mais uma chance Eu vou te mostrar Que eu mudei Eu te amo e vou te provar Que eu mudei Eu te amo e vou te provar Fazes parte de mim Tu completas o meu ser Não consigo crer Que tudo acabou Acabou Porque tem que ser assim Sem final feliz Não consigo crer Que a história terminou Porque sem você Eu vivo Sem amor e sem destino Oh, oh, oh Sem você Não tenho Significado nenhum És a mulher dos meus sonhos És a mulher dos meus sonhos Meus sonhos Você é a mulher dos meus sonhos És a mulher dos meus sonhos Meus sonhos Você é a mulher dos meus sonhos Se der um conselho, não olhe no espelho Dá-me tanto dó, se ver desse jeito Na mão uma dose, na boca ou cigarro Seus olhos vermelhos, seu rosto molhado Tá até parecendo que traiu alguém Talvez se arrependeu, mas é tarde demais Não sei, mas em todo caso Desculpa o sarcasmo Será que tá faltando o que aí? Será que é meu colo que te faz dormir? Ou será que é o meu jeito novo que te faz dormir? Será que o problema é a falta de mim em você? Deve ser Será que tá faltando o que aí? É Billy Brasil A moral não se acerta, sim, quero intenção Banda Louca Tentação É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que o sonho é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Não sei se percebeu, mas espiou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu confundi A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Matar minha sede de fazer amor Super DJ Ronaldo Tocando uma emoção atrás da outra Ela diz que me ama, mas sei que não Até fingi bem, mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Então vamos acabar Vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro Até porque ninguém é de fé Não diz te amo, não Não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar, não Por isso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar E pra não piorar este erro E se me deixe em paz Não, nós vamos ficar por aqui Ei, oh, oh, oh A nossa história chegou ao fim Não, nós vamos ficar por aqui Ei, oh, oh, oh A nossa história chegou ao fim Oh, 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 oh Ronaldo Alô Vai pra cima, garoto Oh, oh, oh Eu te entreguei na minha vida Confio e deixei nas tuas mãos Pensei que fosse um ódio Mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser um monte de momento E ainda não, ainda mais Envolta com meus sentimentos Por quê? Pode ir e a sua Me diga pra mim Me acolher pelo céu Dizendo que me ama E aí? E quando chego na rua Eu abro essa porta Eu sinto do jeito Quando você me volta Eu vejo mentira estampada em tua cara O meu porta-reclado tá sem sua foto Na mesa digitária agora é só o copo Pra quem é um quarto de casal Se eu tô morando só Tão só Até o meu cachorro para de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem ti Isso A vida é tão sem graça Só parece que nada fica e já só Eu aqui Porque estou Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais uma minha vida Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 93 Eu vou te amar por mais uma minha vida Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volta a nascer em 93 Eu vou te amar por mais uma minha vida Temos tudo pra dar errado Temos tudo pra dar errado Não concordamos com coisa nenhuma Ela é patricinha, eu invocado E cada um tem a sua forma É que eu sou canalha, meu bem Eu sou da KDC É que eu sou canalha, meu bem Eu curto aparelhagem até amanhecer Suas amigas falam mal de mim Ciúmes, ciúmes, é simples assim Estamos juntos e somos diferentes Aposto que isso incomoda muita gente Não tô nem aí, eu não tô nem ligando Porque as chufoqueiras andam comentando Já os meus amigos estão se revoltando Porque na putaria eu tô me aposentando Deixa eu te falar que eu só quero você Baby, será que dá pra entender? Mesmo com as brigas e as discussões Não vivo sem você e suas contradições Temos tudo pra dar errado Não concordamos com coisa nenhuma Ela é patricinha, eu invocado E cada um tem a sua forma É que eu sou canalha, meu bem Eu sou da KDC É que eu sou canalha, meu bem Eu curto aparelhagem até amanhecer Vamos deixar o nosso orgulho de lado Pensar no futuro e esquecer o passado Vamos deixar o nosso orgulho de lado Dar um rolezinho junto com o seu amado 2017, produtora P&T Só diversão, remix, remake Quem sabe o piano venha me convidar Pra fazer um feat, um bagulho pra estourar Ou até, quem sabe, na nova versão Os canalhas do comércio vira hit do verão Bola de fogo é meu parceiro Vamos amanhecer bebendo uísque com gelo Tão platinado na voz Paulo Arthur na produção Tão platinado na voz Tem alguma coisa errada Tão platinado na voz Tão platinado na voz Há 3 minutos pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida, tenho que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar? E aí? Você me aceita pra vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento e os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me venciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor, você me sorriu e a vida mudou E a nossa história já começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Uou, 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 uou Super DJ Ronaldo Tocando uma emoção Atrás da outra Opa! Você Sempre procurou A mulher perfeita Mas nunca encontrou Sei, sempre viajou O mundo inteiro Mas nunca encontrou A mulher que queres Ao seu lado Pra te dar amor Pra te fazer sonhar Quero um dia acordar E ser essa mulher A mulher perfeita A mulher perfeita Mulher perfeita A mulher perfeita DJ Magic E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí E aí Ficou de Scott e ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Já pode ficar pelada, não repara A casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando E agora Não adianta me ligar E não chora Sai feco, vai pra lá E demora Pra perceber que esse mundo irá girar Pra perceber que esse mundo irá girar E agora Não adianta me ligar E não chora Sai feco, vai pra lá E demora Pra perceber que esse mundo irá girar Pra perceber que esse mundo irá girar Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pedi uma chance Até duas Mas você só mente não Mas você só mente não Mas você só mente não Mas do tempo parei Fiz essa canção Vou me acativeir e não E vou te comer e abandonar Essa é a lei do Etoni Não adianta Chorar, vou me acativeir e não E vou te comer e abandonar Essa é a lei do Etoni Não adianta Chorar, vou me acativeir e não E vou te comer e abandonar Essa é a lei do Etoni Não adianta Chorar Essa é a lei do Etoni Não adianta Chorar Então pode ligar Me implorar Fiz que é melhor Tava te atisar Quando era passado Pra tracar Essa memória refrescar Te amava no tempo da escola Mas você não mente Pedi uma chance Até duas Mas você só mente não Mas você só mente não Mas você só mente não Fiz que é tão Fiz que é tão Reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo Siente el magnetismo Tu cadera es la mía Hacen un sismo Ahora da lo mismo El amor y el turismo Diciéndole que no es Que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar, dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing, salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing, salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales A punta y a no pistón va a comenzar Se não solta o brinquedo, nosso band vai buscar Vai, vó, pega ela, dá tapal de pau na cadela Vem sapinho, sem desespero, dá tapal de pau nela E puxa o cabelo, puxa o cabelo Vai, vó, aqui não anda só, moleque, fica sem caô Chama o panego para calar com ela Representa o maro pastor, o WL Calma, moleque, fica tranquilo Fica numa boa Ela é novinha, ela não é coroa Carequinha, calma, moleque, bom Vou falar Faz ela gritar Se não solta o brinquedo nosso bando vai buscar Calma muleque, tá tranquilo, é sempre assim Ô tio quer que venga e quinha Deixa tudo no escureiro Deixa tudo no escureiro Caralho, a gente já... Cheguei no pistão Enviu um bonde lindo As meninas dançando E os amigos curtindo Tensando e zoando A rapaziada bebe Quando o salto é o tambor As meninas se pede Vida com uma maravilha Escuta o que eu tô te dizendo Ela faz o quadradinho E o baile fica vendo O bonde reunido Os cara não anda só Traz logo o meu copo Pra noite ficar melhor Olha o segurança Que caô vai ter caô Não vale vacilar Porque a noite começou Hoje eu vou curtir E falo na moral Hoje a noite é do chefe Noite especial Pra quem não tá ligado Olha o que eu tô falando Tipo, pode estar Artista Amelie Caralho, vai ser gato Eee, Ponguinho da Adidas Produções Ronaldo, vai pra cima, garoto Mastigado de balinha E muito mal de lança Bandido não dança Bandido balança Vai, bandido não dança Bandido balança Rabiscando no passinho E joga a isca pra aspiranha Bandido não dança Bandido balança De blocada na cintura Roça nela que é largama Bandido não dança Bandido balança Vai, bandido não dança Bandido balança Essa vai parar menina Que se garante na dança São cinco modalidades Quero ver se você manda A primeira você desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce A primeira você desce Desce, desce, desce Desce, encostando a bunda no chão A segunda você sobe Sobe, 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 sobe Sobe e para na posição A terceira tu empina E chacoalha O bundão, bundão, bundão Bundão, bundão A quarta tu vai descendo Devagar e rebolando Devagar e rebolando Devagar e rebolando A tinta tu dá um pulo E cai na pica travando 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 O moleque tá rodando a pulgarela Fui, parte, Rua Rock É o Nandela Fui, parte, Rua Rock É o Nandela Fui, parte, Rua Rock É o Nandela Ó boule kolam DJ Gohan que tá tocando Fui, parte, Rua Rock É o Nandela É o Nandela Okay cosas Tá bebo? Tá roubando a brisa, pô Então solta de novo pra nós, Brasil Fui, parte, Rua Rock Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.